Olá, hoje vamos esclarecer algumas das principais dúvidas em relação à curatela. O que tem o objetivo, gente, de garantir direitos e interesses de uma pessoa em determinadas condições? Que condições são essas? Vamos saber mais com a minha convidada de hoje, uma superespecialista com 25 anos de carreira, a doutora Vivian Elishman. A doutora Vivian Elishman, ela é especializada em direito médico e tributário, da Comissão de Direitos dos Idosos e da Comissão também de Direitos Médicos e de Saúde da UAB São Paulo. Ela já foi diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo e é coautora do livro e do manual Direitos do Paciente com Alzheimer. Seja muito bem-vinda, doutora Vivian. Oi, Lina, muito obrigada. É um prazer estar conversando com você novamente. Sempre trago aqui, tento trazer novidades para esse povo que nos assiste, né? Para esse público fiel que está sempre com a gente. Vamos lá, estou aberta às suas perguntas, às curiosidades, podemos seguir. Maravilha. Então, vamos começar esclarecendo. Qual que é a diferença entre curatela e interdição? Bom, Lina, é importante a gente entender a diferença entre curatela e interdição, porque a curatela é o processo judicial no qual é feito o pedido de interdição da pessoa que está com a incapacidade civil. Então, é um procedimento que é feito através do Poder Judiciário, precisa da contratação de um advogado, tem que ser feita uma petição inicial, existem custas nesse processo judicial e a família entra com o pedido da interdição, já nomeando um curador, já destacando quem que vai ser responsável por aquela pessoa que não está mais com a plena capacidade dos atos da vida civil, seja para assinar contrato, seja para fazer uma compra e venda, um aluguel, qualquer que seja um ato que a gente chama atos da vida civil, cível ou civil. Tá. E quem é que pode ser curador? Normalmente, Lina, é um familiar. Então, normalmente a gente pergunta quem é o mais próximo da pessoa que vai ser interditada. Então, pode ser filho, pode ser cônjuge, né? Pode ser sobrinho, pode ser neto. Eu tenho casos de netos, né? Que a linha, logo, o descendente não quis ser curador e foi feita a curatela para a neta. Então, normalmente a gente pergunta até para o interditado quem é a pessoa que ele prefere que seja o responsável por essa curatela. Então, porque tem que prestar contas, tem que estar próximo, comprar remédio, levar para médico, consultas, a pessoa que tem mais um acompanhamento e convive mais com a pessoa que vai ser interditada. Então, eu tenho mais duas perguntas. Você acabou de mencionar que, assim, tem casos de neto porque o outro parente não quis. Então, assim, não é obrigatório a pessoa ser curadora. E a segunda questão é, pode ter mais de um curador? Vamos lá. Não, Lina, não tem linha, assim, obrigatória. Ah, tem que ser o filho, tem que ser o cônjuge, ou tem que ser alguém. Não. Existem até pedidos de vizinhas, né? Amigos, próximos, que são as pessoas que realmente convivem com a pessoa que vai ser interditada. E, então, assim, obrigatoriedade não existe e, ao mesmo tempo que, sim, eu posso ter duas pessoas responsáveis, até não é muito comum, né? Porque, normalmente, existem famílias que querem muito que alguém seja um curador e outras famílias que ninguém quer ser o curador, né? Então, assim, poucos casos de pessoas que dividem a responsabilidade da curatela de uma pessoa só. E, ao mesmo tempo, existe uma uma questão muito curiosa, né? Nesse sentido, que é a tomada de decisão apoiada, né? Não sei se isso estava na sua pergunta, mas nessa tomada de decisão apoiada, o juiz, até na avaliação de perícia médica, o juiz pergunta se aquela pessoa gostaria de ter uma tomada de decisão apoiada. Que, aí, sim, seriam duas ou três pessoas que ajudariam numa decisão. Então, por exemplo, ah, existe a possibilidade de vender o apartamento que aquela pessoa que vai ser interditada vive. E, aí, alguns acham que ela não está mais com a plena capacidade de decidir se é melhor vender ou não. Ou ela mesma fala, poxa, não sei o que fazer, o que vai ser da minha vida, né? Porque, às vezes, a gente não quer decidir sozinha. Então, dois ou três familiares são até nomeados pelo juiz para que essa decisão seja tomada em conjunto. Então, é muito interessante isso em alguns aspectos, em alguns casos, porque você não precisa dividir a curatela, mas você divide a responsabilidade sobre decisões. Que interessante. Mas isso acontece só em casos da pessoa já ter sido curatelada ou não? É no mesmo processo. Então, antes de interditar totalmente, o juiz pergunta na perícia ou pergunta para a Defensoria Pública ou até para o Ministério Público se vale a pena nomear alguém para a decisão apoiada. Em alguns casos, sim, que a pessoa não está totalmente incapaz, mas, em outros casos, a pessoa está totalmente incapaz, está acamada, não tem como tomar uma decisão com outras pessoas. Então, nem vale a pena. E aí, já vai para a interdição direto. Bom, a gente ficou sabendo quem pode ser curador. Agora, quem pode ser curatelado? Quem pode ser interditado, doutora? Essa é até uma questão complicada, né, Elina? Porque tem ali os maiores de 18 ou os abaixo, né? A parte de 18, que a gente chama de tutela. Então, curatelas são os maiores e, normalmente, são as pessoas que não têm mais a plena capacidade dos atos da vida civil. Então, não só os doentes mentais, mas também os incapazes, às vezes, fisicamente, né, que estão acamados. Então, são pessoas que estão interditadas ou com doenças mentais que não necessariamente têm a ver com, né, a velhice ou alguma coisa mais específica. Às vezes, casos de autismo, casos de esquizofrenia, outros casos também são necessários serem constatados para que seja feita a interdição. Então, não são diagnósticos, às vezes, simples, né? Às vezes, essas pessoas, elas não querem ir ao médico. Então, eu já fiz interdições de viciados em drogas, eu já fiz interdições de esquizofrênicos que simplesmente não vão ao médico para conseguir o laudo médico para a interdição. São casos mais demorados, um pouco mais complicados, mas que também necessitam de interdição. Agora, você mencionou o laudo médico, ou seja, não é assim, ah, eu quero interditar o meu familiar e pronto, eu vou lá no juiz, entro com o processo com o advogado. Não é tão simples assim, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente esses critérios, quer dizer, o laudo médico, ele é fundamental para poder, inclusive, comprovar que essa pessoa não tem mais condição de tomar decisões sozinha? É, é fundamental ali no laudo médico. Então, quando chegam para mim, ah, doutora, eu preciso de uma proposta para interdição. Como funciona a interdição? A minha primeira pergunta, existe já um laudo médico? Eu preciso de um laudo médico que me dê respaldo para mostrar para o juiz que aquela pessoa precisa ser interditada. Não basta só a família falar, ah, doutora, mas, ah, ela não está mais falando coisa com coisa. Não, não é a família que vai me falar isso, é um documento médico assinado com a descrição da doença, em que estado está a doença, se aquela pessoa precisa de ajuda extra ou não, como que aquela pessoa está no momento do laudo. O laudo pode ter até um histórico, olha, já faz seis anos que eu cuido dessa pessoa, faz três anos que ela não está bem. Então, quanto mais detalhes, mais fácil fica o trabalho do advogado. Tá. Aí, vamos dizer assim, muitas pessoas idosas, e a gente tem cada dia mais um número maior de pessoas que envelhecem e vivem por muito mais tempo, né? Tem receio exatamente dessa história assim, puxa, vou ser interditado pela minha família, né? Tem casos e casos. Há casos que há realmente necessidade e há casos que, às vezes, a pessoa está querendo revender o imóvel da pessoa idosa, né? Então, como é que é o processo de curatela? O juiz ouve, inclusive, a pessoa que está sendo curatelada, precisa de testemunhas para comprovar também? Como é que isso funciona? É muito importante isso, né, Elina? O medo de ser interditado, né? Então, assim, apesar dos pesares, né? O nosso judiciário, ele é muito sério. Então, o juiz cuida de quem vai ser interditado. É um processo que não é simplesmente nem só apresentando o laudo médico que eu vou conseguir interdição. Então, o que é importante no processo da interdição? É que a pessoa tenha consciência que ela vai ser interditada. É importante que os familiares também façam declarações que há necessidade de interdição e por quê. Então, às vezes, eu peço até carta de próprio punho das outras pessoas da família falando isso. É importante também esclarecer quem vai ser e por que vai ser o curador daquela pessoa. Qual o grau de familiaridade que eles têm? Outra coisa que é importante. Então, eu, numa petição inicial, eu junto o pedido de interdição junto com o laudo médico. Mas aí, o que o juiz faz em seguida? Pede a declaração dos outros familiares, pede documentos para ver se a pessoa também tem muitas posses, pede, por exemplo, declaração de imposto de renda, pede estratos bancários para saber se aquilo é uma disputa até financeira ou não. Então, o juiz analisa isso. E aí, o juiz conta com o auxílio de outras partes, que são o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, por exemplo, a família me contrata para ser advogada, entrar com o pedido inicial da interdição. Tudo bem, eu junto os documentos, faço o protocolo e aguardo o juiz. E o juiz olha aquilo e normalmente ele fala, por favor, adicione estratos bancários, declaração de imposto de renda para ver se tem imóveis e tudo mais. Em seguida, a pessoa é citada, o interditado, o interditando é citado. Então, vai com via oficial de justiça ou uma carta registrada para que a pessoa seja avisada que existe esse processo de interdição. Nisso, essa pessoa que está em processo de interdição pode contratar outro advogado. Porque, de repente, fala, não, eu não posso se interditar. Eu estou aqui com plena capacidade das minhas funções cerebrais, motoras e tudo mais. Eu não posso se interditar e contrato o advogado. Se a pessoa não tem dinheiro para contratar um advogado, ou se a pessoa não tem condições mentais de avaliar e precisa contratar um advogado, o juiz nomeia um advogado público, que é a defensoria pública. Então, essa pessoa, ela não vai ficar desamparada. A pessoa que está sendo interditada. E aí que entraria o prazo da contestação. Então, eu interditando poderia falar, eu posso ou não posso ser interditado e concordo ou não concordo. Não bastando isso, depois de todos os documentos e laudos, o juiz determina que os documentos sejam analisados pelo Ministério Público, para que o Ministério Público também proteja aquela pessoa que vai ser interditada. Então, existem outros órgãos no processo de interdição. Aí, vamos supor que a pessoa não conseguiu contratar um advogado, os documentos foram para o Ministério Público, o Ministério Público avalia e fala, não, há capacidade financeira aqui, eu quero mais detalhes desse caso, eu preciso realmente saber se essa pessoa precisa ser interditada. E nomeia um perito público, né? Então, aí existe a perícia do outro lado. Não só o meu laudo médico que eu apresentei na petição inicial, mas a perícia que vem de um lado independente, que seria imparcial. Muito bacana! Ah, sim! Depois desse laudo, depois dessa perícia, sim, aí o juiz pode tomar a decisão sobre a interdição. Que nós vamos saber, então, no próximo bloco, a continuação, então, desses detalhes, tá bom? Não sai daí, não. A gente volta já, já, viu? Voltamos hoje conversando sobre curatela com a doutora Vivian Ellishman, uma grande especialista na área. Doutora Vivian, continuando. Então, depois da perícia do outro lado, como disse você, quais são os próximos passos? O juiz, vamos dizer, que determina essa curatela. Quais são as responsabilidades desse curador? Tem obrigações, imagino. Claro. Antes, Lina, eu só queria ainda adicionar uma fase aí no processo, que é a fase da audiência, né? Que antes, se o juiz tem dúvida sobre a decisão da interdição ou não, ele chama para audiência. Então, chama a família, chama a pessoa que vai ser interditada, para prestar declarações e esclarecimentos. E eu já vi em audiência o juiz perguntar, A senhora, o senhor concorda que essa pessoa seja responsável pelas suas decisões? E a pessoa conseguiu falar sim ou não. Então, não é um processo... Pode ser um processo muito simples, a interdição, a curatela, mas pode ser que não. Pode ser que demore muito tempo. E até tem clientes que perguntam, Ah, doutora, quanto tempo demora para essa interdição? Eu dependo muito... Essa é uma pergunta que eu ia te fazer mesmo. Qual o prazo? Eu dependo muito dos documentos. Eu dependo muito da situação que é relatada e comprovada. Então, quanto mais fácil for para me convencer, mais fácil vai ser para convencer o juiz e mais rápido sai a curatela. Agora, se não tem documento, se não tem o laudo, se a pessoa ainda não concordou que vai ser interditada, o processo pode demorar um ano para sair a interdição. Agora, vamos à sua pergunta, Lina. Desculpa. Imagina. Aliás, antes até de a gente falar das obrigações do curador, a curatela, como você acabou de mencionar, saiu a decisão do juiz. A curatela foi concedida. Ela pode ser temporária? Ela pode ser definitiva? Ela pode ser parcial? Como é que funciona isso? Depende um pouco do que foi pedido. Normalmente é concedida a tutela, a curatela temporária, e depois de um tempo ela fica permanente. Depois de quanto tempo? Esse tempo tem um prazo? Depende se for uma doença, por exemplo, se é uma doença progressiva, ou se, por exemplo, se for um coma, um acidente de carro, e é coma, a pessoa ficou boa, não vai mais ser interditada. Então, pode ser revertida essa interdição. Mas se for uma doença de Alzheimer, por exemplo? Infelizmente, a progressão não é muito otimista. Então, a pessoa provavelmente vai piorar. E aí, então, depois de um tempo, depois da primeira prestação de contas, normalmente é concedida a curatela permanente. E aí, o que é a prestação de contas, né, Lina? Que era a sua primeira pergunta, desse bloco. Quais são as obrigações de quem recebeu a curatela? Então, vamos lá. É extremamente importante manter-se organizando, né? Consultas médicas, pagamentos, extratos bancários, demonstrativos de necessidade de compras. Os relatórios, no começo do processo, eles são feitos a cada seis meses. Relatórios com prestação de conta. Esses relatórios são minuciosamente analisados. Então, o que eu vi já acontecendo, Lina? Casos em que o juiz pede para um contador assinar a prestação de contas. E a pessoa que fez a prestação de contas, o curador, contrate um contador externo para que seja ali como se fosse um balanço de empresa. Que entrou de dinheiro, que saiu de dinheiro, os documentos que comprovam aquelas operações, e que um contador assine embaixo que ele revisou. Então, isso tem sido muito... Alvo de preocupação da família também. Ah, doutora, não consigo comprovar tudo. Mas, assim, vamos pensar que a gente está cuidando quase de uma empresa, né? A pessoa tinha conta com o ambiente, a pessoa tinha aposentadoria, então tem despesa, tem contas a pagar. Isso precisa ser demonstrado. Então, a pessoa que é o responsável por a tela do interditado precisa se manter organizado em forma de documentos. Agora, tem muita dúvida, né, do público, assim, o que pode entrar nessa conta? O que pode ser despesa? Por exemplo, um filho que mora com o avô no apartamento e não tem condição... O que vai morar com o avô, né? E ele não tem condição de arcar com o aluguel, por exemplo. O aluguel pode entrar nessa despesa? Que tipo de despesa pode entrar? É, existe também pedidos de remunerações, né, Lina? Para familiares que são curadores. E isso quem avalia também é o juiz. O que é razoável é o não. Então, você, ah, né, de repente, ah, não, eu quero pedir, sei lá, 10 mil reais para cuidar do meu avô. O juiz vai falar, não, isso não é razoável, porque não é você que vai estar lá o tempo inteiro, não é você que está cuidando 24 horas. Então, essa parte de remuneração, essa parte de aluguel, tudo tem que ser muito bem justificado e solicitado até antes ao juízo, né? Não é assim, ah, eu já gastei, agora eu ponho na conta. Não. Então, tem alguém morando junto? Tá bom. Então, o juiz não vai falar, não, essa pessoa não pode morar junto. Pode morar junto, mas vale a pena bater alguma outra despesa ou não? Isso vai para análise caso a caso. Então, eu não posso te falar exatamente quais são as despesas que entram ou não, porque é da necessidade da pessoa que está interditada. Mas, por exemplo, remédio, consulta médica, alimentos para a pessoa curatelada, tudo isso precisa de pegar nota e guardar isso para prestar contas. Sim, não só isso. Aluguel de cadeira de roda, aluguel de cadeira para banho, cuidadores, alimentação dos cuidadores, despesas relacionadas a fraldas, higiene, ah, lencinho umedecido. Sim, usou lencinho umedecido? Sim. Então, vamos colocar na conta. As notinhas de farmácia, supermercado, até cabeleireiro, né? Porque não é porque está interditado que não pode mais ir no cabeleireiro, né? Eu já vi notas de unha, fez a unha, pintou o cabelo. A pessoa está sendo bem cuidada. Tá, perfeito. Agora, essas despesas, vamos dizer, elas podem ser questionadas, não pelo juiz, mas por outros familiares? Sim, Lina. Porque é comum, né? No universo da curatela, tem muitos conflitos familiares, inclusive. Principalmente quando tem quantias maiores envolvidas, né? Há muitos questionamentos e por isso eu sempre falo, saiu a interdição, começa a guardar os documentos já. Então, assim, o que eu vejo é muito questionamento de família, mas ao mesmo tempo justificáveis, né? Eu acho que ao mesmo tempo que você questiona, você também tem que pensar que é uma responsabilidade cuidar do próximo. Com certeza. Queria voltar um pouquinho na questão das perícias, né? A perícia judicial, ela ocorre, inclusive, durante o processo, depois de concedida a curatela? Sim. Existem casos em que a interdição foi concedida, né? Logo no primeiro pedido e depois foi feita a perícia. Então, assim, nada, nada no judiciário também é muito um perito que termina, né? Que é para sempre. Nada é para sempre também no judiciário. Então, você pode ter outras perícias, você pode ser chamado para a perícia, o perito, por exemplo, eu tenho um interditado que está em casa de repouso, a perícia vai lá. Então, assim, e assim é importante também saber, Helena, que quem paga isso são as pessoas envolvidas no processo judicial, né? Essa perícia não é gratuita, ela vem com taxas do judiciário também, então, tem custas a serem recolhidas e não tem muito o que falar não, né? No processo de interdição. Existem custas que as pessoas às vezes não pensam, ah, é só conseguir interdição e acabou o processo. Não, outros aspectos estão envolvidos na curatela e precisam ser lembrados. Taxas e perícias e perícias que estão imparciais, que acho que ela está mais ou menos uns R$ 800, viu, Lina? Não é assim, então... Não é barato, não. Isso é adiador e esse tipo de perícia? Quer dizer, isso acontece, sei lá, uma vez por ano, pelo menos? Uma vez por ano, não, mas uma vez, se não é uma interdição em caso de doença, por exemplo, uma doença mental e que já está acamado, ou seja um caso de esquizofrenia, eu tenho visto essas perícias a cada dois, três anos. Elas existem. É isso, é para o judiciário se certificar que aquela pessoa que está interditada, ela realmente precisa estar interditada. Então, não é ruim isso, é um controle, é um cuidado que se tem também, porque o processo não acaba só na curatela. E há casos, por exemplo, foi uma dúvida muito frequente encaminhada para a gente, que tem um curador, um familiar, aquela pessoa idosa realmente continua com a curatela concedida, mas acaba o dinheiro e os outros familiares não ajudam. Como existe alguma possibilidade, inclusive, judicialmente de requerer a ajuda dos outros familiares? Sim, sim. A gente até compara, Lina, com questões de pais e filhos, ex-marido, ex-mulher, pensões. Então, o juiz vai procurar quem tem mais condições financeiras e normalmente vai pedir para a Receita Federal, Banco Central, extratos bancários, declarações de imposto de renda, para que essa pessoa seja cuidada. Então, não necessariamente a pessoa que cuida é a pessoa que tem mais capacidade financeira, não é isso. A pessoa que cuida é a pessoa que está mais próxima. Capacidade financeira normalmente é o interditado que tem. Então, se organiza dentro do limite do que é possível. Agora, eu também já vi casos em que os familiares esbanjam o dinheiro do interditado e aí o Ministério Público não perdoa, né? Sim, a prestação de contas é muito analisada e ela se assumir uma responsabilidade lá perante o juiz. O que você não pode fazer é desrespeitar uma ordem judicial. Ou seja, um curador, ele pode ser, inclusive, demitido do cargo? Sim. E sofrer as penalidades, né? Seja responsabilidade civil ou danos morais, até, né? Porque não cuidou direito da pessoa que está interditada. Então, é muita responsabilidade, Lina, ser um curador, né? Não é, ah, eu estou cuidando aqui. Não é, não é assim. Tá. Hoje em dia, tem muita pessoa idosa cuidando do seu marido, da sua esposa, também idosa. E há também casos de idosos sozinhos. Você, no início da nossa conversa, falou, há casos, inclusive, de curatela solicitada por um vizinho. isso realmente pode acontecer por meio, inclusive, do próprio curatelado, né? Sim, Lina, porque às vezes a família mora longe, né? Os filhos, sei lá, mudaram de país. Às vezes, nem tem mais família, né? Ou não tem família, né? Existem pessoas que nunca casaram, não tiveram filhos, não convivem com famílias, convivem com amigos, né? Então, a vizinha quer cuidar, a vizinha ajuda, pessoas que trabalham próximas, pessoas que gostam daquela, da pessoa que está em necessidade, ou precisando de um carinho especial, uma necessidade maior. Então, não tem rigor no processo judicial para saber quem vai ser o curador. As LPIs, instituições de longa permanência, também podem solicitar diretamente a curatela de um idoso que está lá institucionalizado e que não tem família? É importante, né, Helena, a gente esclarecer isso, porque isso, esse é um pedido via pessoa jurídica, né? Então, uma pessoa jurídica, ela não cuida de alguém. Então, mesmo que seja a pessoa jurídica pedindo para efeitos de remuneração, mensalidade, precisa ser nomeada uma pessoa física que vai ser o curador responsável pela prestação de contas, né? Então, que vai movimentar o saldo bancário, que vai fazer pedido, sei lá, de revisão de aposentadoria, tudo bem, isso existe, existe a possibilidade de ser via pessoa jurídica, no entanto, é importante ressaltar que precisa ser nomeada uma pessoa física. Nossa, perfeito. Quantas dicas preciosas, doutora Vivian? Seu recado final que o nosso tempo acabou. Ah, Lina, é sempre um grande prazer conversar com você, tentar esclarecer, né, as maiores perguntas, perguntas mais comuns que a gente recebe. Eu acho que quanto mais cedo se entrar com pedido de interdição é melhor. Eu vejo casos de procuradores, né, que receberam procurações públicas da família durante um ano. Essas procurações, elas têm prazo durante um ano, normalmente, e o cartório não renova se a pessoa não está em condições. E aí, o familiar vem desesperado. Ah, doutora, a interdição precisa ser urgente, precisa ser urgente. Então, assim, não é de ontem que a pessoa não estava mais com a capacidade plena. Então, pra família começar a se organizar, infelizmente, a interdição é um procedimento burocrático e via judicial. Então, às vezes, não é tão simples quanto uma procuração em cartório. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Alina. Obrigada a você também. Espero que tenha sido muito esclarecedor esse nosso bate-papo. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, obrigada, até a próxima.